Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, a Profiane veio trazer uma historinha dos três porquinhos em formas geométricas. Vamos lá? Era uma vez três porquinhos. O triângulo, o círculo e o quadrado. E eles resolveram fazer as suas casinhas. O triângulo fez uma casinha de papel, o círculo fez de pano e o quadrado fez de tijolos. Um certo dia, o lobo queria os porquinhos para comer. E ele foi na primeira casinha, que é do triângulo, e falou para o triângulo sair. O triângulo, morrendo de medo, não saía. Então, o lobo falou, eu vou assoprar. E o lobo assoprou, assoprou e derrubou a casa do triângulo. E o triângulo, morrendo de medo, correu para a casa do círculo. E, novamente, o lobo voltou e falou, abram a porta. E os porquinhos, morrendo de medo, falaram, não vamos abrir. E o lobo falou, abram. E o círculo falou, não vou abrir. E o lobo ficou muito bravo e assoprou novamente. E a casa caiu. O triângulo e o círculo, morrendo de medo, foram correndo para a casa do quadrado. E o quadrado falou para eles, venham, podem ficar na minha casa. Minha casa é muito segura. E, novamente, o lobo voltou. E foi e assustou os três porquinhos, falando, abram a porta, eu quero entrar. E o quadrado, muito inteligente, falou que não ia abrir. E que ele não ia conseguir assoprar e derrubar a casa dele. Então, o lobo tentou e tentou. Assoprou. Assoprou. E a casa não caía. Então, o lobo teve uma excelente, excelente ideia de descer pela chaminé. O quadrado, o círculo e o triângulo, espertos também, perceberam que ele teria essa ideia E, logo, colocaram fogo, para quando ele descesse da chaminé, ele não conseguisse entrar. Então, o lobo foi e tentou descer pela chaminé e não conseguiu. Quando ele desceu, ele saiu voando porque ele queimou o seu rabinho. Depois disso, o senhor lobo prometeu que nunca mais ele ia atrás dos porquinhos e ia deixar eles em paz. Assim, o quadrado, o círculo e o triângulo ficaram muito felizes e puderam sair para brincar tranquilamente. E... E...